Música Eu sou José Gonçalves Pereira, pai do Cleio Carlos Alberto V. Pereira Eu tenho um filho 100%, não desmerecendo os outros, mas sempre foi um filho de empate no Alemãe e o orgulho da família Eu sou Marlene Brés Pereira, moro em São Francisco do Sul, mãe do Frei Carlos Alberto, Frei Beto Eu tenho a dizer que desde o menino pequeno, desde pequenininho, todavia só o que falava, ele queria ser padre, queria ser padre Estudou e continuou, nós fomos morar para o Nordeste, ele toda a vida com o pensamento de ser padre Depois voltamos, ele chegou e falou para mim, mãe, eu quero ir para o seminário Então eu e meu marido sentamos, ele foi, estudou dois anos em Lages, um ano em Rodeio, um ano em Rondinha E depois ele tinha muita amizade com o Frei lá dele em Sirinhaense, Pernambuco Então convidou para ele ir para lá, mas ele achava ele e eu e meu marido que não íamos gostar de ir para lá Ele disse, não Beto, se é o que você quer, meu filho, você pode ir Aí imediatamente ele preparou e foi, né? E graças a Deus até hoje ele está lá, muito feliz e a gente também, mais feliz ainda, né? Porque graças a Deus todo lugar ele trabalha muito bem, né? Essas palavras aí, eu desejo tudo de bom no meu coração Obrigado, Pernambuco